Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um cronograma capilar só com máscaras Scala e eu já fiz um cronograma pra vocês usando só máscaras Novex, vou deixar o card aqui pra vocês conferirem só que além de montar esse cronograma eu mostrei pra vocês a aplicação e também o resultado do meu cabelo espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa bastante like aqui pra mim e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e a primeira máscara que eu trouxe pra indicar pra vocês é essa aqui de babosa hidronutritivo já tem resenha dela aqui no canal, tá? Eu vou deixar no card pra vocês conferirem e essa máscara aqui ela é muito maravilhosa, ela tem babosa na composição, manteiga de karité e depantenol então ela hidrata profundamente o cabelo e eu gosto de fazer hidratação no meu cabelo pelo menos duas vezes na semana e ela é uma máscara que hidrata muito o cabelo, ela deixa o cabelo bem macio, bem hidratado, tenho certeza que vocês vão amar em todas as aplicações eu lavei meu cabelo normalmente com shampoo, depois fiz a aplicação da máscara deixei por 15 minutos e enxaguei e não fiz a aplicação do condicionador porque todas elas você pode usar no lugar do condicionador também depois eu apliquei o protetor térmico e só sequei com o secador sem escovar e aí 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 e pra etapa de nutrição eu escolhi a potão desmaiado e eu sou simplesmente apaixonada por essa máscara o cheiro dela é muito perfeito e ela contém óleos vegetais na composição tá que ajuda a hidratar e alinhar os cabelos e também diminui o frizz tem óleo de ricino, óleo de argã e óleo de coco na composição eu sou apaixonada pela composição dessa máscara então você pode estar utilizando ela na etapa de nutrição pelo menos aí uma vez por semana essa é uma das minhas máscaras preferidas de nutrição tá, meu cabelo fica muito lindo com ela então vamos lá ver a aplicação e ver o resultado e aí 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 E pra reconstrução eu trouxe essa aqui, a Divino Potão da embalagem rosinha. Eu acho ela tão linda. Ela contém óleos, queratina e colágeno vegetal na composição. Ela é uma máscara muito boa pra reconstrução e eu gosto de utilizar ela junto com a minha queratina líquida. E assim ficou pronto. Foi o cronograma que eu montei pra vocês com máscara só escala, só máscara baratinha. E essas máscaras custam uma média de R$5,50 a R$8,00 aqui na minha cidade. Mas ela é uma máscara bem baratinha que você encontra em qualquer lugar, mercado, perfumaria, farmácia. É muito fácil de encontrar. Sem contar que elas são ótimas pra fazer receitinhas caseiras. Então é sempre bom ter um fotão desse aí em casa pra você fazer suas receitinhas caseiras. Se vocês quiserem que eu monte cronograma com outras marcas, deixa aqui nos comentários. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!